O começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. O que aconteceria se nossa Lua desaparecesse de repente? Tsunamis globais arrasam as linhas costeiras em função de marés oceânicas causadas pela força da gravidade do Sol. Correntes marítimas se invertem, mudando padrões climáticos e destruindo reservas de alimentos. No fim, o eixo da Terra se inclina dramaticamente, o que transforma os polos em selvas tropicais e o Equador em desoladas geleiras. Novas espécies surgem, enquanto outras são extintas. Nosso planeta ficou irreconhecível quando a Lua desapareceu. O Universo, quando a Lua desapareceu. A Lua é uma rocha estéreo e sem vida, mas tem um papel muito importante na história da vida na Terra. Qual a importância? Vamos tirar a Lua do céu e descobrir. Coisas estranhas começam a acontecer imediatamente. As pessoas do litoral são as primeiras a perceber as mudanças. Provavelmente vai haver um tsunami, uma onda gigante, de consequências muito, muito trágicas. Sabe-se que a Lua controla as marés na Terra. Quando orbita a nossa volta, sua massa atrai os oceanos para si. Isso faz com que se forme uma espécie de saliência nas águas mais próximas à Lua e por um fenômeno físico gravitacional, forma-se também uma saliência no lado oposto, o mais distante da Lua. Poucos sabem que o Sol também tem influência nas marés. Mas como ele está 400 vezes mais distante de nós do que a Lua, sua influência gravitacional sobre os oceanos é relativamente pequena, cerca de um terço do efeito total. Mas com a Lua desaparecida, o Sol assume o controle. A gravidade da Lua puxa a água e forma uma espécie de domo, digamos assim uma saliência. Mas imagine que isso cesse. A água tem que voltar para o lugar. A água se precipita em direção à gravidade do Sol com um grande tsunami global. A força das ondas vai depender de onde a Lua estiver em relação ao Sol ao desaparecer. Se a Lua sumir na fase cheia ou nova, vai sumir no momento em que está alinhada com a Terra e o Sol. A saliência causada pela Lua vai diminuir para uma menor causada pelo Sol no mesmo lugar da primeira. E a água que restar vai fluir para outras partes do globo. Mas há uma possibilidade mais dramática. Se a Lua desaparecer na fase de quarto crescente ou quarto minguante, a saliência oceânica não vai estar no mesmo lugar da saliência agora formada pelo Sol. Vai haver um rápido movimento dos oceanos do lugar da saliência lunar para o da saliência solar. Alguns peritos acreditam que um drástico movimento oceânico lateral arrasaria as áreas litorâneas do mundo. O poderoso fenômeno será similar ao tsunami que arrasou o sudeste asiático em 2004. Mas a onda causará ainda mais morte e destruição porque se dará em nível global. Duas ondas vão se formar de lados opostos da Terra. Uma em sentido leste-oeste, outra em sentido oeste-leste. Uma cidade litorânea como Miami poderá ser atingida por uma parede de água de 15 metros de altura, que vai destruir as construções e vai atravessar todo o sul da Flórida, pondo em risco 9 milhões de vidas. Pode essa maciça movimentação de água trazer mais algum resultado imprevisível? Dá para imaginar que talvez a movimentação da água para todos os lados vai romper as correntes marítimas. A corrente do Golfo leva água quente do Caribe até as ilhas inglesas. E ajuda a manter a Grã-Bretanha mais quente do que seria normalmente por sua posição setentrional. O clima é um sistema muito delicado. Se você mexer de um lado, o outro lado vai reagir. E fica fácil imaginar que a produção de alimentos, aliás a vida toda, mudaria muito se o clima se resfriasse. O deserto do Saara é um exemplo de lugar que já foi verde e exuberante e se desertificou. Mudanças climáticas podem realmente impactar nossa sobrevivência. Mas o maior impacto em nosso planeta será sobre o eixo da Terra. Uma característica única, que nos dá as quatro estações do ano. O que mantém o eixo de nosso planeta firme em 23 graus e meio de inclinação é a presença da Lua, que age como estabilizadora. Se não tivermos mais a Lua, vamos entrar em um regime parecido com o de Marte. O eixo de Marte não tem inclinação estável como a nossa e sofre grandes variações de ângulo. Que pode ir de muito pequenos, 15 graus, até grandes inclinações, de 75 ou 80 graus. Sem a Lua, o ângulo do eixo da Terra vai variar muito em poucas centenas de milhares de anos. A gravidade de outros planetas do sistema solar vai espalhar o caos na Terra. As estações do ano vão começar a variar radicalmente, dependendo de se uma parte do planeta está mais próxima ou mais afastada do Sol, conforme a inclinação do eixo. Assim que a Lua desaparecer, a Terra vai sofrer com mudanças radicais de inclinação de eixo e com mudanças extremamente radicais de clima. A Terra será um lugar estranho e a humanidade vai ter de lutar para se adaptar e sobreviver. Se perdermos a estabilização do eixo da Terra, pequenas mudanças vão ficar grandes. Podemos ter situações de geleiras nos trópicos, pode haver selvas e florestas na Antártida e planícies geladas na África Central. O eixo vai variar muito em pequenas centenas de milhares de anos, intervalo em que vão ocorrer idades de gelo. E conhecemos bem o impacto de eras de gelo e a dificuldade que a humanidade tem para sobreviver a elas. É difícil prever exatamente o que pode acontecer com um homem, porque não sabemos se podemos nos adaptar rápido o suficiente a mudanças tão radicais no ambiente. Se a Lua desaparecer definitivamente, a vida no mar e no litoral será drasticamente modificada. Tubarões vão perder seu poder de caça, incapazes de seguir os cardumes que nadam acima deles contra o luar. Caranguejos, acostumados a se acasalar em mares baixas, ficam desorientados com a falta de fases da Lua. O grúnion, que desova na maré alta e na Lua cheia, interrompe sua reprodução. Mesmo formas primitivas de vida marinha serão afetadas. Muitas espécies ficam na superfície à noite, interagindo com o luar. Quando a Lua aparece, algas se movem e são seguidas por organismos que se alimentam delas. E pelos que comem esses organismos. Toda a ecologia do oceano está em sintonia com a luz. Todos os organismos vão ser completamente destruídos. A ecologia deles não vai mais funcionar, porque não terão sinais sensíveis. Milhões de pessoas vão sofrer com falta de alimentos. E economias costeiras vão ser devastadas pela falência global de populações inteiras da vida marinha. Eu comparo isso a alguém que acorda de manhã e descobre de repente que está cego e surdo. Seria uma coisa caótica. A Terra sem a Lua é um planeta sem leme. Isso ilustra como a grande rocha é crítica para sustentar a vida na Terra. Há mais de 150 luas em nosso sistema solar. Mas a Lua da Terra é realmente única. Nossa Lua é diferente das outras do sistema solar. Para começar, ela é muito grande em relação à Terra. Tem quase um quarto do seu tamanho. Isso não existe em nenhum outro planeta. A Lua é relativamente grande. É como se tivéssemos um sistema planetário duplo. Há um modo simples de imaginar o efeito estabilizador da Lua sobre o eixo da Terra. Você já deve ter visto que equilibristas andam na corda bamba com uma longa haste nas mãos. É que as pontas da haste pesam e fica mais difícil cair da corda. Acontece a mesma coisa com a Lua. Sua massa e sua distância afetam a estabilidade do sistema. Mas a Lua nem sempre esteve ao nosso lado. Houve época em que a Terra, em seu início, não tinha Lua. Nosso planeta é um lugar estranho. Com dias de oito horas e um ambiente em fusão rude demais para ver qualquer vida. Então, o planeta sofreu a maior colisão de sua história. É difícil imaginar, mas houve tempo em que a Terra não tinha Lua. Nosso planeta se formou há 4 bilhões e meio de anos pela acumulação e fusão de grande quantidade de fragmentos dos primeiros estágios de formação do sistema solar. No começo, a Terra sem Lua era um monstruoso caldeirão de lava, rocha derretida e ferro líquido. A atmosfera era cheia de dióxido de carbono, regurgitando pelas entranhas da Terra. Espeço, pesado e hostil para a vida. Não havia quase nada no planeta. O lugar era horroroso. Muita coisa se condensava. O lugar era extremamente hostil. Até mesmo para a química das rochas. Aliás, as rochas derretiam. Não sobrava nada. A Terra original, sem Lua, era um mundo irreconhecível. O começo do planeta foi realmente muito quente. Essa fase do princípio é até chamada de período hediano. Referente a Hades, rei do inferno, de tão quente. Havia imensa atividade de vulcanismo e muitos impactos. Devia ter muitos raios e emissão de gás venenoso. Que vinha dos vulcões e do vapor. A estabilidade inicial do sistema solar não era muito melhor. Ele foi criado de um grande disco de gás, fragmentos e pó. Que formaram um redemoinho ao redor do novo Sol. O começo do sistema solar foi mais ou menos como uma corrida de patins. A maioria vai na mesma direção. Mas há muito caos. Muito tropeço. Muita hesitação. E muita gente se lança para o centro, enquanto outros atravessam as raias de dentro para fora. Muita gente bate para cá e para lá. É uma confusão total. Sem a Lua, saber qual a inclinação do eixo da Terra e sua rotação, só pode ser adivinhação. Isso também seria determinado pelas muitas quedas de asteroides e protoplanetas que ricocheteavam pelo jovem sistema solar. Se fizermos uma média do sistema solar, se pegarmos planetas e asteroides e virmos sua velocidade de rotação, a rotação mais frequente é de 8 horas. Então, podemos dizer que essa deve ter sido a velocidade inicial da Terra antes da formação da Lua. Então, cerca de 10 milhões de anos depois da Terra começar a se formar, houve uma grande colisão. Amplamente aceita por astrônomos, a teoria do impacto gigante diz que um planeta do tamanho de Marte colidiu com a Terra em ângulo oblíquo, a 40 mil quilômetros por hora. O projétil lançou mais de 70% da crosta em fusão da Terra ao espaço. Um braço com volume de mais de 20 bilhões de quilômetros cúbicos de rocha incandescente foi lançado em órbita ao redor do planeta. A gravidade dos pedaços maiores começou a atrair os menores. E em um ano, os pedaços aglutinados formaram a Lua. O material espalhado era a rocha da crosta terrestre e a Lua é feita disso. E, de fato, se formos a outros lugares do Sistema Solar, por exemplo, a Marte ou a um meteorito do cinturão de asteroides, há proporções certas de diferentes tipos de oxigênio. Essa proporção, em outras partes do Sistema Solar, difere muito daquela da Terra. Mas se virmos as rochas da Lua, veremos que apresentam exatamente a mesma proporção de oxigênio e isótopos da Terra. É que as rochas saíram da Terra. Essa é a ideia da teoria do impacto. A energia liberada na gigantesca colisão equivaleu a 6 trilhões de bombas atômicas. São mil bombas atômicas para cada pessoa do planeta, que hoje tem 6 bilhões de habitantes. Acredita-se que o planeta projétil se formou em uma das áreas do Sistema Solar chamadas de Pontos de Lagrange. São regiões a 60 graus da Terra, seja à frente ou atrás dela, mas à mesma distância do Sol. Fragmentos podem permanecer fixos em um ponto de Lagrange dezenas de milhões de anos, presos entre a atração gravitacional do Sol e da Terra. Mas alguma coisa tirou o projétil de seu curso fixo. E quem fez isso foi Júpiter. Cada vez que a Terra passava pela órbita de Júpiter, dava um pequeno impulso ao planeta projétil. Esses impulsos eram pequenos. Mas vamos imaginar, para entender, uma situação em que seu carro caiu numa valeta ou atolou na neve. Como se tira o carro de lá? O melhor jeito é balançar o carro, empurrar um pouco, deixar voltar, empurrar e voltar, empurrar e voltar, até que consegue sair da valeta. E foi assim exatamente o que Júpiter fez ao planeta projétil. Uma vez que se liberou do ponto de Lagrange, ele ficou instável e foi fatal. Acabou colidindo com a Terra. Depois do cataclismo, a parte inferior do braço, formado pela ejeção de fragmentos da Terra, se combinou com o material do núcleo do planeta projétil. Essa parte mais leve, tornou a colidir com a Terra e foi absorvida pelo núcleo do planeta. Esse impacto foi realmente um evento maior para a Terra. A Terra ficou com o núcleo em meio. O planeta ficou mais denso e, em consequência, aumentou sua força de gravidade. O núcleo aumentado levou mais tempo para esfriar do que teria levado se ficasse do tamanho original. O calor era constantemente pressionado para cima, contra a crosta terrestre, criando fissuras. Pode ser que esse núcleo aumentado tenha ajudado a criar o sistema de placas tectônicas que formou os continentes. Uma característica planetária única no sistema solar. Marte, por exemplo, era muito menor, esfriou muito mais depressa e também não tem placas corostais. Outras consequências da colisão. O eixo da Terra foi para os atuais 23,5 graus de inclinação e a velocidade de rotação foi de 8 para 5 horas. Em um ano, a Lua se formou a 22 mil quilômetros da Terra, muito mais perto do que a distância atual de 384 mil quilômetros. A Lua no céu era imensa, 15 vezes maior do que é hoje. Pense na Lua surgindo no horizonte e subindo, subindo, até preencher grande parte do céu noturno. E pense que ela era vermelha, porque a superfície era de lava incandescente. Imagine uma Lua dessas no céu. Impressionante. A força da gravidade da Lua de então era 225 vezes mais forte do que a de hoje, pela forte proximidade com a Terra. Apesar dos oceanos ainda não existirem, a força equivalente das marés era 3.400 vezes maior. Isso levantava e baixava grandes porções de rocha líquida a mais de 800 metros de altura, duas vezes por dia. A inclinação do eixo da Terra se estabilizou por causa da formação da Lua, cuja massa atua como uma âncora. A velocidade de rotação diminuiu. A gravidade da Lua criou uma saliência na parte equatorial do planeta e isso desacelerou a velocidade de rotação. Este balão verde é a Terra e esta é a Lua. Se a Terra não girasse, a saliência gravitacional apontaria diretamente para a Lua. Mas a Terra gira depressa e, na verdade, a saliência tende a estar um pouco à frente da linha perpendicular com a Lua. Isso equivale a dizer que a gravidade da Lua puxa a Terra um pouco para trás, retardando sua rotação, mas apenas um pouco. E a saliência da Terra também tem força de reação sobre a Lua. A saliência puxa a Lua em sua órbita e tenta fazer a Lua girar mais depressa. Mas a Lua não quer girar mais depressa. Imagine o que acontece quando você gira um peso cada vez mais depressa. Ele quer sair e é o que a Lua faz. Ela se afasta porque é acelerada em sua órbita. Gradualmente, com o tempo, a Lua se afasta cada vez mais. A complexa dança gravitacional entre Terra e Lua está empurrando a Lua para fora a razão de 4 centímetros por ano. Em bilhões de anos, o afastamento da Lua diminuiu a rotação da Terra de 5 horas por dia para as atuais 24 horas. A ideia de que a rotação da Terra é influenciada pela Lua pode ser visualizada como quando uma patinadora está girando. Ela recolhe os braços, gira cada vez mais depressa e abre os braços para desacelerar. É isso que os físicos chamam de momento angular. É a mesma ideia. O afastamento constante da Lua tem o efeito de desacelerar a rotação do sistema todo. E se o impacto não tivesse acontecido? As mudanças na Terra teriam sido ainda mais drásticas do que as causadas pelo desaparecimento repentino da Lua. Como seria um planeta Terra que nunca teve Lua? O ser humano existiria? Se a Lua desaparecesse de repente, a Terra sofreria consequências como tsunamis, mudanças nas correntes marítimas, extinções de vida marinha e mudanças radicais de clima. Mas se a Lua nunca tivesse existido, a Terra seria irreconhecível para alguém de hoje. Sem a Lua, é provável que a vida na Terra fosse muito diferente. Em especial, o ser humano poderia nunca ter chegado a existir. A Terra se formou há 4 bilhões e meio de anos e 150 milhões de anos depois, saiu da fase inicial, quente e em fusão, e começou a esfriar. O dia tinha apenas 8 horas de duração. A rotação tem 8 horas, 4 horas de dia e 4 horas de noite. Mas as noites são totalmente escuras porque não há Lua. Esfriado, nosso planeta fica temperado o suficiente para reter a água. O calor que escapa do centro da Terra traz vapor e dióxido de carbono para a superfície e cria uma atmosfera espessa. Durante um período correspondente a muitos e muitos anos, a atmosfera sobe com a pressão e cai de volta. E ao esfriar, criam-se tempestades torrenciais que formam os oceanos. Asteróides gelados caem constantemente sobre o planeta trazendo outra grande fonte de água. Como o núcleo está menor e mais frio, provavelmente não há placas tectônicas e, portanto, não há montanhas nem fossas oceânicas. Logo, a água cobre a superfície mais uniforme da Terra. Com certeza, o nível do mar seria mais alto do que hoje. Haveria menos áreas continentais, seria, na verdade, outro mundo. O planeta azul seria mais azul ainda. Ironicamente, mesmo com toda a água, a Terra sem lua tem marés mais fracas. Determinadas apenas pela gravidade do Sol, as marés têm um terço das marés atuais. A faixa entre maré alta e baixa permanece constante o ano todo e as marés ocorrem todos os dias à mesma hora. Isso significa que as zonas entre marés são mais estreitas, o que pode levar a uma menor diversificação da vida. Isso pode até impedir a evolução da vida que saiu do oceano para a Terra. porque foi exatamente nas zonas entre marés que as criaturas desenvolveram a habilidade de sobreviver tanto na água quanto na Terra. Com um dia de oito horas, apenas quatro de luz e quatro de escuridão total, a Terra gira três vezes mais rápido do que hoje. e o vento a subia por causa da aerodinâmica da maior rotação da Terra. Júpiter, por exemplo, é um planeta gigante que gira muito depressa. Tem uma rotação de dez horas, com ventos ferozes na atmosfera, de centenas de quilômetros por hora e com incríveis tormentas, como se vê na mancha vermelha observada há séculos. É provável que a Terra de então girasse mais depressa do que hoje, o que levaria a haver ventos mais fortes, furacões mais violentos e tempestades. A rápida rotação da Terra de então tem outro efeito colateral. Acredita-se que a rotação do núcleo da Terra, em especial da parte líquida, é o que gera nosso campo magnético. Se a Terra girar três vezes mais rápido, o campo magnético será três vezes maior. O campo magnético aumentado da Terra sem Lua desvia muito mais as partículas solares em direção aos polos terrestres, o que resulta em auroras boreais maiores e mais espetaculares. Mas ao bloquear as partículas, menos radiação agride a vida nas camadas baixas da atmosfera, diminuindo as mutações que comandam a evolução. O campo magnético mais forte na verdade pode desacelerar a taxa de evolução da vida. Sem Lua, a Terra em desenvolvimento sofre com a intensa volatilidade climática. Em muitos períodos que duram vários milhões de anos, o eixo da Terra é puxado e empurrado pelo Sol e por outros planetas. Sem a influência estabilizadora da Lua, as condições ficariam iguais de Marte. Nos últimos 15 ou 20 anos aprendemos que Marte tem um eixo extremamente instável, exatamente por não ter luas grandes. Quando olhamos para a superfície de Marte, vemos características geológicas que se formaram em condições climáticas muito diferentes quando seu eixo polar estava tombado. em Marte há características como canais secos e depósitos glaciais, além de outras, como gelo perto do Equador. Então pudemos perceber que o clima mudou em Marte e que isso explica suas características mais antigas. Como Marte, a Terra sem Lua teria grandes variações de inclinação de eixo, o que seria caótico. Em um período de milhões de anos, o eixo variaria caoticamente, às vezes ficando na vertical, às vezes quase na horizontal. Quando vertical, a Terra toda seria um paraíso tropical. Quando horizontal, os polos apontariam para o Sol e as selvas estariam nos polos. Então haveria mudanças muito radicais no clima da Terra, resultado desse balanço caótico do eixo da Terra. e isso tornaria mais difícil a vida florescer, porque teria de se adaptar o tempo todo a condições diferentes. De eras de gelo a eras extremamente quentes. Como seria a vida atual na Terra se a Lua não existisse? dias curtos, ventos fortes e outras mudanças poderiam produzir um mundo assustador com criaturas diretamente saídas da ficção científica. A Lua se formou há bilhões de anos quando um asteroide do tamanho de um planeta colidiu com a Terra. mas e se essa colisão não tivesse acontecido? Se a Lua não tivesse aparecido para estabilizar o planeta, a Terra seria lugar de alienígenas. A rotação da Terra era então muito rápida. Quatro horas de luz seguidas de quatro horas de escuridão. Após bilhões de anos, o Sol e as fricções de maré aumentaram o dia de oito para doze horas. Mas isso ainda era o dobro da rotação atual e o clima ainda era extremo com tormentas devastadoras e ventos fortes. Se a Lua não se formasse, o ambiente seria completamente diferente na Terra, com rotação mais rápida, há violentas correntes de ar, mais turbulência, provavelmente mais tempestades e mais raios por causa da fricção das massas de ar. Em alguns lugares, os ventos podem alcançar mais de 300 quilômetros por hora. Também há furacões mais fortes, e as ondas que batem no litoral são muito maiores. E sem o efeito estabilizador da Lua, o eixo da Terra oscila para cima e para baixo. Durante centenas de milhares de anos, o planeta sofre com as constantes mudanças de clima decorrentes da oscilação do eixo. e as diferentes regiões ora são arrasadas pelo calor, ora estão cobertas de gelo e assim sucessivamente. E sem a Lua, outra coisa mexe com a estabilidade do eixo. Mesmo com a estabilização proporcionada pela Lua, há um fator que altera a rotação da Terra, a precessão ou a precedência. A inclinação do eixo é de 23 graus e meio, mas em períodos de 26 mil anos, ele faz um movimento cônico, desse jeito. Se a Lua nunca tivesse se formado, esse movimento seria muito mais imprevisível. Se não tivéssemos a Lua, a Terra faria esse movimento muito mais lentamente, e isso causaria variações caóticas do eixo da Terra. Uma precessão mais lenta da Terra levaria a maior instabilidade do eixo de rotação da Terra. Sem a Lua, o eixo da Terra seria hoje como o de um peão muito lento, girando e balançando em movimentos cônicos sempre maiores. No momento, temos um período estável de 26 mil anos. Se girarmos mais lentamente e formos para 40 mil, 50 mil, 60 mil anos, vamos chegar a fase caótica em que tudo dá errado. Com o clima hostil e variável, a evolução na Terra sem Lua pode variar de surtos de adaptação a violentas extinções. Bizzarras formas de vida aparecem e as plantas ficam vulneráveis porque não podem se antecipar a mudanças de clima tão rápidas. e formas complexas de vida como a humana provavelmente não teriam nenhuma chance. As variações de clima seriam extremas e rápidas e isso tornaria difícil a evolução de criaturas complexas porque criaturas complexas não evoluem rapidamente a mudança de ambiente. No entanto, organismos primitivos poderiam predominar e durar. A bactéria não é só capaz de se adaptar rapidamente como também suporta ambientes extremos. Há bactérias debaixo de profundas camadas de gelo na Antártida ou na Groenlândia e há bactérias nas águas quentes e suforosas de Yellowstone. Se organismos complexos evoluíssem, sua aparência seria função de dias curtos, ventos fortes e outras características de uma Terra sem Lua. Seria realmente muito mais hostil do que hoje. Haveria muito vento, muito barulho, muitas nuvens. Seria muito difícil a vida sair da água. Os ciclos de vida seriam mais curtos porque o mundo seria mais rápido. O tempo de metabolismo seria curto durante o dia para ganhar energia. Os organismos teriam de ser mais espertos. A evolução favoreceria criaturas pequenas e robustas e uma vegetação que pudesse aguentar furacões. Selvas não existiriam porque precisam se abrigar do vento para progredir. E provavelmente não haveria nenhuma criatura pulando de galho em galho por causa da própria vegetação e dos ventos. Acho que as criaturas não seriam muito altos porque fariam muito esforço para se manter em pé e árvores de raízes rasas não cresceriam muito. Palmeiras, por exemplo, não sobreviveriam bem. As constantes cajadas de vento forçariam outras adaptações. Talvez, talvez houvesse membranas para se levantar voo ou saltar no ar. E o ambiente de tempestade perpétua criaria um planeta excepcionalmente barulhento. Se animais tizessem ruídos para se comunicar, teria de ser de uma forma diferente do que os constantes sons do vento. Usariam sons e comprimentos de onda que não os do barulho ambiente. Se houver um receptor que consiga anular o barulho, nós podemos até falar desse jeito e sermos ouvidos. Seríamos todos sopranos e teríamos ouvidos afinados a diferentes frequências. Ou pode haver saídas visuais para compensar a sobrecarga de som. As criaturas podem desenvolver membros extras, não só para se proteger do vento, como para usá-los para se comunicar, como fazem marinheiros com sinais de luz. A fala pode não se desenvolver e talvez haja outras formas de comunicação, mudanças de cor, mudanças de expressão ou então linguagem de sinais, quem sabe? Hoje, muitos animais da Terra, como vagalumes, lulas, crio e águas vivas, se comunicam mudando a cor de seu corpo. Por causa das noites escuras, as criaturas também podem desenvolver visão aguçada e sistemas sensoriais com uma visão noturna de binóculos infravermelhos usados por militares. A possibilidade interessante é que a vida pode desenvolver sensores tão bons que poderiam perceber até a luz das estrelas. Isso seria uma coisa colossal. parece ser um mundo extremamente rude e difícil e inóspito à vida humana. Felizmente, quando a Lua se formou, criou as condições para as pessoas se desenvolverem e prosperarem. Mas a Lua se afasta cada vez mais de nós. Isso significa que haverá outro período no futuro de Terra sem a Lua? Há 4 milhões e meio de anos, a Jovem Terra era um lugar infernal, em fusão, inadequada para a vida. Como pôde a violenta colisão de um objeto do tamanho de Marte logo depois da formação da Terra criar condições para a vida complexa de que fazemos parte? O violento choque colocou o eixo da Terra em sua posição atual e a formação da Lua o manteve assim. A massa da Lua impediu que a atração de outros planetas pudesse causar uma variação grande na inclinação do eixo da Terra e isso teve um efeito estabilizador no clima. A colisão também criou uma série de reações que criaram condições para a vida. Quando os núcleos dos dois planetas se juntaram a Terra ficou com um núcleo maior do que antes. A colisão também expeliu grande parte da superfície terrestre. Esse fato mais a grande quantidade de calor pressionada pelo núcleo contra a fina crosta terrestre geraram as condições para a criação das placas tectônicas. O movimento dessas placas transformou montanhas altas e profundas fossas e a resultante atividade vulcânica expeliu os gases que criaram a atmosfera. A água acabou se acumulando nas depressões criando os oceanos e deixando continentes acima da água. Mas a vida lutava muito para progredir nos primeiros tempos da Terra. No primeiro meio bilhão de anos de existência da Terra e da Lua o bombardeio de fragmentos resultantes da formação do sistema solar foi constante. Mesmo que formas de vida primitivas como bactérias se formassem nos primeiros milhões de anos elas podem ter sido varridas pela queda incessante desses fragmentos. Temos evidências de vida datando de 3 bilhões e 800 milhões de anos pouco depois do fim da era de bombardeio pesado. Nessa época a fricção de marés entre o planeta Terra e seu satélite fez com que a Lua se afastasse e a rotação da Terra diminuiu para um dia de 10 horas. Mas como a Lua ainda estava muito mais perto do que hoje as marés dos oceanos recém-nascidos eram gigantescas. As marés iam longe no interior do continente e depois voltavam duas vezes por dia. Havia um enorme fluxo de água para dentro que quando voltava trazia minerais, terra e outras partes da crosta terrestre de volta para o mar. A erosão constante e a fricção sobre a Terra certamente criaram um ambiente único necessário ao desenvolvimento da vida. A área entre a maré baixa e a alta chamada de zona entre marés era enorme. A maré alta invadia a Terra por centenas de quilômetros e voltava algumas horas depois. Nas marés baixas, fios de moléculas começaram a se formar nas incontáveis poças de água formadas. quando a água se evapora a molécula de H2O vai embora e o resto fica e o sedimento nas poças se concentra cada vez mais depois que a água se evapora. A ideia é de que a vida se formou nessas poças. Há 570 milhões de anos ou 3,9 bilhões de anos depois do impacto gigante a vida nos oceanos começou a ir para a Terra dando origem a espécies complexas. Quanto maior a zona entre marés maior a diversidade da vida resultante porque as espécies que viviam nesse ambiente estavam expostas algumas vezes ao sol algumas vezes à água. Após bilhões de anos a Terra pareceu ter alcançado o equilíbrio perfeito que permitiu a evolução de um ecossistema diversificado complexo e frágil. Há climas que são uniformes que não têm mudanças bruscas mas não desenvolvem vida porque não há tensão ambiental. Por outro lado há lugares onde o clima varia muito as estações mudam o tempo todo e um asteroide fatal cai a cada milhão de anos. Planetas assim podem tentar a vida mas não vai dar certo porque as coisas mudam demais. A melhor situação deve ser a intermediária e talvez a Terra estivesse nessa situação o que estimulou a formação de vida primitiva e a evolução da vida até gente como nós. Apesar de nossa lua estabilizar as coisas ela continua a se afastar a razão de 4 centímetros por ano o que diminui nossa velocidade. Cientistas estimam que adicionamos 2 segundos a cada dia a cada 100 mil anos. Em um milhão de anos o dia poderá ter 26 horas em vez de 24 horas o que vai ser muito bom para quem vive atrasado como eu. O que vai acontecer com a exclusiva parceria Terra-Lua que tornou possível a vida na Terra? A Lua vai acabar se desligando da influência gravitacional da Terra? A razão vai ser tão lenta que quase não haverá um grande efeito e longos períodos de tempo vão se passar sem muita mudança. Tanto tempo que o Sol vai ficar sem combustível e vai virar uma estrela vermelha gigante. Nessa época a Terra e a Lua serão destruídas ao mesmo tempo. Vamos ser todos assados. Talvez seja reconfortante saber que daqui a 5 bilhões de anos no dia em que a Terra enfrentar o seu fim não estaremos sozinhos. nossa âncora no céu vai estar lá na órbita brilhante que tornou possível haver vida avançada na Terra. é